O Senhor tá solto, o Senhor tá solto, na batara do rosto, só tem um moleque novo, tudo bom? Ô, 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 ô! Eu tava falando de mim, cê pode pá, mas o Pikachu chegou, eu quero ter esse que intimidar Porque o Pikachu é muito brabo, cê fica ligado o mano aqui nesse próprio estado Eu te ajudo pra balance, aqui cê não se enrola, ôi, Pikachu agora cê broga pra prokebola Opa, derrima, cê sabe que cê é colchão Eu vou botar uma pokébola, mas com cinturão Cê vai dar atenção, que vem com o total Então cê fica logo aqui nesse pronto estado É botar sua cintura, não, e eu faço meu papel Ô amigo, não comendo o mesmo erro que o Marcel Agora eu só repeto, olha só na disciplina Vai perder de dois a zero, porque não sabe mudar rima Não me mata rima, sabe, parceirão Cê sabe como que é aqui nessa disciplinação Não se mata rima, cê sabe bababou Eu não sei matar rima e eu cheguei no final Eu não vou passar, cê sabe que eu vou te matar Não vou passar do terceiro, porque cê é vagabundo Eu não vou passar do terceiro, vou ganhar até no segundo Você vai ganhar o segundo, você vai perder o primeiro Então demorou, mano, eu ia proceder Você vai ganhar o primeiro, o terceiro não vai nem ter Ai, 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 salva de balde Grande final, final brava Primeiro round Eu vou te ensinar a fazer rima aqui na humildade Tô um pouco avançado porque eu tenho escolaridade Eu vou ensinar o porquê das ideias sem a musa Querendo ser cadeto e ser tão exotenusa Então, pode pá E eu sou Pikachu, cê sabe que ele vem pra te matar Cê sabe, cara, que cê não é leito O santo que cê é Tá vendo, eu sou irmão, eu sou inteligente É um estudo, por isso cê é trabo na minha frente Mas cê morrer vai ter, não tem ideia, desenrola Apenas o porquê da mãe Nunca puja da escola Não fugir da escola Cê sabe, cê preconceitou aqui, cê patiçou Cê fica bem ligado, cê sabe que cê na ala E olha o painha, cê na bola Fuge da escola, mas ela não sabe o que te droga Cê morou, cê sabe que tão infeliz Cê puja da escola, não sabe qual é a raiz de x Cê pega a vista, mãe, eu prospero O seu talento é igualzinho, a raiz de zero Cê fica ligado, cê sabe que é improvisado É a raiz de zero, cê sabe que é um otário É a raiz de zero, pode passar no marido É a raiz de zero, e dá um sorrível Dá um sorrível, aí cê se fudeu No meu rio, ele se consola com o seu Até porque maluco, aqui cê não tem argumento Cê não compre o que tá, tamanho, não é documento Tamanho é documento, cê sabe, parceirão Tamanho é documento, eu sigo, nem pro meu pão Tamanho é documento, cê sabe, cê tá com a palma Tamanho é documento, bais sou da relângua ou do pão Tamanho é documento, cê nada tem RV Tamanhee é documento, cê não tem RG Tamanho é documento, cê não tem BRG Cê sabe serenão, cê sabe caraquinha onde olhei o ciffertão É a favela partiu, que sabe que fugiu E eu que grito, a favela venceu É a favela partiu, tá ligado? Entendeu? Tô chorando aqui, mano Você não vai sentir Vamos pra votação que na batalha do cara É só quem ganha ele o outro Começou do lado de cá Vamos do lado de cá Quem acha que o cara foi mais criativo no segundo round faz barulho Quem acha que o Pikachu foi mais criativo no segundo round faz barulho Que vai ganhar bacanas Porqu AFL Uma batalha no roito Gol, 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 gol Enquistou-se A punta vai vencer Adjust o seu parceiro Que o puck me gu Mei É uma satisfação, você sabe satisfar? É uma satisfação representar uma bela pareta Então você fica ligado que eu sou preta E hoje em dia eu acho um monstro que é muita preta